Boa noite meus queridos, hoje nesse terceiro dia do nosso desafio, quero falar com você a respeito dos 10%. Perceba que eu coloquei para vocês ali uma informação que os 10% é muito importante, não é verdade? E esses 10%, como que você utiliza os 10%? A Bíblia ouve-se dizer também dessa questão dos 10%, não é? De tudo que você tem, das suas riquezas, você doar. Muitos também utilizam esses 10% para poupar. E hoje, nesse desafio financeiro, o nosso assunto não poderia ser diferente, né? A audiência que legal, está crescendo, olha só, está incrível hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, doe 10% do que você tem e do que você ganha. Olha só que interessante, não é verdade? Esse assunto, na prática, vocês sabiam disso, que essa prática da doação, ela é bastante, né? É poderosa. Por quê? Porque está chamando a prosperidade para você. Perceba que você só doa, você só dá aquilo que você tem em abundância. Concorda comigo? Olha só, a Fátima está falando já ali que tem que guardar os 10%. Também vou falar a respeito disso, do guardar. Olha o Nilson Machado, gratidão, Nilson, pela arte que você fez hoje, para mim, coloquei ali, disponibilizei a respeito do desafio dos sete dias, não é? Que bacana, Nilson. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, meus queridos, os 10%, tão polêmico, que tantas pessoas me perguntam, Rodrigo, o que eu faço, não é? A respeito disso dos 10%, do dízimo, né? Eu dou, eu guardo. O que que é? O que isso representa aí, através deste princípio, né? Da lei da atração, já que é isso que nós estamos tratando e conversamos bastante aqui, não só da questão da lei da atração, mas como você queira chamar, se você quer dizer que é o poder da mente, ótimo, excelente, o importante, né? De tudo isso é que você entenda que sim, que você, que tudo começa e termina em você. é a sua mente que começa a trazer certas situações, a te colocar em certos locais, a te elevar também. Percebe que tudo está na nossa mente? Se você está doente, se sentindo mal, você pode se curar, ou você também pode potencializar essa doença. Você concorda comigo? Tudo é aquilo que você pensa, que você foca, acontece na sua vida. Bem, os 10%, vamos falar a respeito disso. Eu coloquei na chamada desse terceiro dia, não é? Nós falamos no primeiro dia para que você fizesse um levantamento de tudo aquilo, né? Das pessoas, né? As quais você precisa perdoar. Você fez aí todo esse levantamento, inclusive a você, que é muito importante que você se perdoe, tá? Em primeiro lugar, por tantas as vezes que você se culpou por sua vida financeira, está desequilibrada e não está de acordo com o que você gostaria, com o que você no mínimo desejava, né? Ou deseja, enfim. No segundo dia, nós falamos sobre abundância, não é? Que você não é obrigado ou responsável, não é? Por todos, a ajudar a todos, não é? Não é bem assim. Perceba que a abundância, primeiro, para finalizar essa, falar uma metáfora, né? Em que você, antes de querer praticar a caridade, né? Fora, comece dentro de casa. Então, a mesma questão é essa. Não se responsabilize, não tenha esse peso de achar que você não pode ter dinheiro ou riquezas, porque as pessoas podem lhe desejar mal, ou você tem que, obrigação de ajudar, primeiro que você faz a ajuda, a caridade ou prazer, não é? Então, sinta-se isso. E hoje, vamos falar sobre os 10%, ok? Por que que eu coloquei pra que você doe 10% daquilo que você tem e daquilo que você ganha? Veja bem, tudo que nós temos em abundância, não é? Em maior quantidade, se você não for usar o que você faz, você doa, você dá, não é? Pra alguém, pra quem quer que seja, pra um parente, pra um vizinho, pra quem tá precisando, ou você percebe que tem uma instituição de caridade na qual você acaba que você ganhou, né? Eu, por exemplo, quando casei há 7 anos atrás, eu lembro que eu ganhei várias coisas repetidas. Eu ganhei 10 sanduicheiras. Pra que que eu ia usar 10? Mas tudo bem. Então, eu troquei algumas coisas e outras eu doei, né? Pra quem tava ali na família, né? Gosta de sanduíche? Ah, eu gosto. Então, pega uma sanduíche. E você, às vezes, tem coisas em abundância, não é? Jogos de copo, prato, toalhas, roupas, não é verdade? Alimento também é muito importante, não é? E dinheiro. Você também doa. Tem pessoas que participam, que têm uma vida religiosa bastante ativa. E as pessoas sempre fazem também a doação, pagam o dízimo, né? Nas igrejas, outros não pagam o dízimo. Elas preferem pegar 10% do que ganha, do que tem. E faz uma doação pra determinada instituição de caridade, ou pra alguma pessoa, ajuda alguma família que está precisando. E perceba que essas pessoas que têm esse hábito de sempre ajudar aos outros, seja financeiramente, com alimentos, com roupa, percebe que... Pode fazer uma pergunta. Que a vida dessas pessoas tem um certo equilíbrio financeiro. Pode reparar, porque parece que não falta na vida dessa pessoa. Você pode observar, eu conheço e digo isso a vida dos meus pais. Eles sempre ajudam, né? Há várias pessoas, fazem um trabalho incrível com relação a isso. Além disso, eles ajudam financeiramente, e eles não passam em nenhum dia, não tem... Eles não ficam apertados, assim, tipo, eu tô precisando... Não, é incrível. Os gastos que eles têm sempre, eles têm como honrar os compromissos. E eu aprendi isso com eles, não é? Verificando isso. Mas só que tem um detalhe. Você pode me dizer algo assim. Rodrigo, mas eu não tenho... Será que você não tem mesmo? Será que você não tem nada, nada mesmo que você possa dar? Será que você não tem nem 10%? Como que você... Você já percebeu que ao dizer que você não pode dar 10% do seu dinheiro, você já está decretando pra você que você não tem condição de separar 10%. Percebeu? Percebeu que você já determinou que você não tem. Então, você não tem. Então, é fato. Olha que é muito interessante. Quando eu digo pra vocês que é muito importante que você cuide do quê? Do teu verbo, do falar. Então, imagina você falando isso por diversos anos. Há 10 anos. 10 anos você sempre repete que você não tem condições de dar 10%. Que você não tem condições de ajudar ninguém. Que o seu dinheiro não tem condições de dar nenhuma cesta básica de 30 reais. Não é? Você não tem condições nem de ajudar uma pessoa, nem de escutar um amigo. Porque sua vida é muito corrida. Não é? Porque você já tem muitos problemas. Então, você não pode nem dar um sorriso na rua. Você nega. Você já passa assim. Então, você não pode nada. Não é? Você não pode com tempo. Você não pode dar dinheiro. Você não pode se desapegar. Também. Você não pode juntar algumas coisas e doar. Porque você também não pode fazer isso. Porque senão você vai ficar pelado. Ou pelada. É assim que você tem essa noção. É assim que você age na sua vida. Você está se identificando com o que eu estou te falando. Perceba que você é aquilo que você fala. Não. Olha só. E além disso. Do que você fala. Aquilo que você ensina e transmite às pessoas. Se você é uma pessoa que tem essa postura. Perceba que você não está atraindo para você a prosperidade financeira. Tá? Então, é muito importante que você comece, a partir de agora, a pensar. Pense nisso. Inclusive, esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Junto. Fazendo parte aí do nosso desafio dos sete dias. Eu quero que você assista ele quantas vezes for necessário. Para que você compreenda isso. Que nós doamos aquilo que temos em abundância. E ao fazer esse gesto, você está fazendo aquilo que nosso mestre Jesus nos ensinou. O primeiro mandamento, acima de todos, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos tenho amado. Amar ao próximo é você também se dedicar àquela pessoa e a ajudar. Se você tiver um pão, você parte no meio e divide. Você está entendendo isso? Por quê? Porque você tem a certeza que aquilo não vai te fazer falta. E o que dirá você separar 10% do teu dinheiro? Você está dizendo o seguinte. Não importa quanto que você tem. Vamos lá. Vamos fazer uma conta aqui. Se você tem 200 reais. Você ganha 200 reais por mês. Separe 10%. 20 reais. Se você ganha aí 100 mil reais por mês. Separe 10 mil reais. Antes de você pagar qualquer conta. Antes de você fazer qualquer coisa. Tá? Receber o dinheiro que você tiver. Já separe 10%. É muito importante isso. Você ter essa perspectiva. E ter esse, sabe? Esse olhar. Essa atitude. Isso não vai faltar pra você. Tá? A Cíntia falou algo incrível. A Cíntia fez a mentoria comigo. A Cíntia Casa Grande. E é engraçado que, né Cíntia? Eu vou até contar uma história. Ela estava querendo, né? Ali parece que uma pessoa estava precisando, não é Cíntia? Doar alguma... Precisando de uma doação de alguma coisa. E essa pessoa apareceu em um grupo. Foi uma história incrível. Não foi Cíntia? Em que a Cíntia doou aquilo. Ela não sabia o que ela fazia. Porque ela é sem casada. Ela tinha vários presentes. E ela resolveu doar. E ela estava me contando essa história. Que foi incrível. Que a pessoa apareceu. Não é? Pra ela. Então perceba que esses testes... A Cíntia está falando isso mesmo. Esses testes são sinais também do universo. É algo pra te testar. Você dá aquilo que você tem. Às vezes as pessoas dizem o seguinte... Rodrigo, eu não tenho nada pra dar. Não é possível. Você está mentindo. Você pode dar atenção. Você pode dar um carinho. Você pode abraçar uma pessoa. Você pode ser voluntário. Você pode fazer algo. Sabe? Tudo isso, você está indo aí... Entrando no fluxo da abundância e da prosperidade. Você está agindo, sabe? Pro bem. E percebe que aquilo que você faz... Sem... Esperando ali um retorno naquele momento ali financeiro. Mas que você está fazendo de coração. Veja bem. As coisas parecem que você é honrado. E é presenteado com algo incrível. Se aquele dinheiro que você doou... Aqueles seus 10%, aqueles 20 reais que você não tinha... Sendo que você ganha 200 reais por mês... E esses 20 reais que você disse até então que não tinha... Pode voltar pra você ali multiplicado por mil. Por milhões. Olha só. Um dia chega. Um dia acontece. Entenda que você tem o doar. Outro princípio muito interessante que as pessoas comentam também. Olha só. Se você tem os 10% for demais... Chega. Vai... Vai... Sabe? 4%, 5%. Vai calculando. Mas é importante que doe. Mas o mais importante... Atenção. O doar... Ele tem que ser algo que você faça com prazer. Não por obrigação. Na sua vida, aquilo que você faz por obrigação... Você fala... Que pé no saco, né? Você até fala um palavrão assim... Eu vou ter que fazer isso. Diz se você faz com alegria. Você vai conseguir passar uma boa energia? Será que você tá fazendo isso? Perceba que você tem que estar atento a isso. A forma como você, né? Está representando isso. Que tipo de sentimento você está, né? Emanando ao falar... Eu vou dar 10%. Eu vou... Tem pessoas que têm dificuldade em ajudar aos outros. Mas eu quero dizer o seguinte... Dê... Mas dê de vontade. Dê com... Sabe? Com o coração. E diga o seguinte ao dar os 10%. Fale assim... Eu estou dando aquilo que eu tenho em abundância. Perceba que se você está dizendo isso... Que você tem em abundância... Você vai ter... Sabe? Mais e mais daquilo que você está dizendo. Pense bem. Às vezes nós caímos em certas armadilhas... Não é? Que de tanto nós gravarmos... A mídia ensina isso... Às vezes os nossos tutores... Ou pessoas com quem confiamos... Ou pessoas que nós... Nos espelhamos... E às vezes nós pegamos ali o... O mau exemplo... E guardamos, né? E tem pessoas que falam... Ah, eu tenho horror a pobre... Ah, eu tenho isso... Eu não ajudo fulano... Eu não quero saber disso... Eu não gosto... Eu tenho raiva... Eu tenho... Nossa... Para a pessoa falar comigo... Se for um pobre... Se for um mendigo... Eu nem olho... Porque eu morro de medo... Eu tenho pavô... Eu acho que é alguma coisa... Parece como se fosse um bicho... Não é? Mas... Você tem ali o prazer de colocar uma pessoa falsa do seu lado... Em que... Não tem nenhum escrúpulo em... Né? Soltar a língua literalmente ao falar de você... E uma pessoa que está ali pedindo ajuda... Que pode até... Estar ali te abençoando com certas palavras... Você tem medo... Você recusa esse tipo de pessoa... Não é? Não tem vergonha de andar ao lado de quem passa necessidade e tal... Então veja bem... Que isso você está afastando... Pessoas prósperas... Pessoas que realmente... É... Tem em abundância... Elas... Ajudam... E elas não têm medo de os 10% delas... É... Sabe? Ficar sem... Porque elas têm a certeza que elas têm algo... Porque aquela pessoa que precisa dos 10%... Às vezes... Não tem... Né? Não pode não ter acreditado nela... E ter afundado nas drogas... No vício... No álcool... E aí viveu uma vida desregrada... Pode ter perdido o emprego... E não está conseguindo... É... Voltar... Para o mercado de trabalho... E ter uma recolocação... Pode ter passado por vários problemas de violência e tal... Que você nem imagina... Mas você... No seu... Né? Porte de elegância... Diz que não pode ajudar essas determinadas pessoas... Porque você não quer se misturar... Porque você disse o seguinte... Que se você se misturar com certas pessoas assim... Você está entrando no fluxo da pobreza... Cuidado... Não é bem assim... Uma pessoa me falou isso... Falou o seguinte... Rodrigo... Se eu ficar... É... Envolvido ajudando pessoas pobres... Com questão de sopa... Ou de dinheiro... Eu vou estar ali... Né? Me envolvendo na pobreza... Eu falei... De forma alguma... Você está... Ganhando algo... Entendeu? Imensurável... Que não tem como você... Sabe? Você mensurar... Os ganhos que isso vai ter na tua vida... Pessoal... E espiritual... Ok? Meus queridos... Então hoje... Essa é a mensagem... Que eu quero falar com vocês... A respeito dessa questão... Dos 10%... Tá? Doe sempre aquilo que você tem... Em abundância... Ok? Isso é muito importante... Que você tenha essa atitude... Tenha esse bom hábito... De fazer isso... O outro ponto... Que eu quero falar... São os 10%... Em que... Dinheiro chama dinheiro... É muito importante... Que você também... Guarde um valor... Para você... Veja que se você está... Doando esses 10%... Você também está... Ali separando um pouco... Para você... 20 reais... 40 reais... 50 reais... Você vai colocá-los... Em... Uma... Caixa... Uma caixinha... Tá? Por quê? Vamos dizer que essa é a caixinha... Da prosperidade... Veja bem... Como se fosse... Vou usar uma metáfora... É... Como se você fosse criar... Né... Ali... Uma criação de dinheirinho... É... Isso é uma técnica... Tá? É... Que você pode utilizá-la... Eu estou... Criando agora... Esse nome... Né... A caixinha da prosperidade... Para que você coloque ali... Dinheiro ali... Você faça uma meta... Vai sempre colocando... Ah... Rodrigo... Quanto que eu posso gastar esse dinheiro? Nunca... Esse dinheiro ali... Você vai guardar... Você vai esquecer dele... Você vai colocando sempre ali... Ah... Rodrigo... Mas... O dinheiro tem que fluir... É uma energia... Sim... Mas perceba que... Para que você tenha... E continue... Né... Na abundância... Se você não tiver nada na sua carteira... Se você não tiver dinheiro nenhum... Concorda comigo... Que como que você vai... É... É... Querer prosperar... Se você não tem nada... A pessoa... Né... Se você vive dizendo que não tem nada... Que sempre gasta tudo aquilo que tem... Então... Imagina... A... A Rosa está falando... Já faço isso... Exato... É... Isso é uma técnicazinha... Você pode colocar... Se você quiser colocar... Também... É... Aplicar... O determinado valor... Nenhum... Nenhum fundo... Né... De... De... De uma... Questão ali... De renda fixa... Alguma coisa assim... Que possa... Né... Gerar... Ali... Para você lucros... Ótimo... Que você não mexa... Mas é muito importante... Que você... Guarde... Né... Coloque aquele valorzinho... Vamos fazer por um ano... Tá... Pessoal... Vai sempre colocando ali... Tá... Então eu quero ver que vocês... É... É... De vocês... Criem aí... A... A Lica criou uma porquinha... Não é Lica? A porquinha diz que está tão bonitinha... Que ela diz que não tem nem coragem de quebrar... É incrível... Por quê? Porque você está poupando... Olha só... Perceba que você fazendo isso... Doando... Vamos aqui... Pensar aqui... Né... Como todos nós somos co-criadores aqui... Conscientes... Né... Conscientes da nossa própria criação mental... Não é verdade... Então veja bem... Você entendendo deste princípio da lei da atração... Este princípio universal... Perceba que se você... Doa aquilo que você tem... Indiferente da quantidade... Mas você está doando 10% daquele valor... E você também está separando algo ali... Porque quando você falou... Rodrigo disse dos 10%... Né... Daquela técnicazinha que todo mundo diz... Do dinheiro... Né... Ter mais dinheiro... De juntar os 10% e tal... Veja bem... Percebe que... Vai ser muito difícil de você se encontrar... Em alguma situação... Complicada... Né... Financeiramente... De você dizer o seguinte... É... Poxa... Eu não tenho nada... Me lembra uma situação do... Não ter nada... Não é... As pessoas falam assim... Né... Ah... Eu não tenho nada... Me lembra aquelas pessoas ali... Né... Pessoal... Aqueles pobres... Pessoal... Tá... Ah... Eu vivo aí... Clamando... Moro ali... Em certos locais... Que realmente ali... Aquele barraquinho que você vê ali... Né... Triste ali... A pessoa só... Né... Ah... Porque aqui não tem asfalto... Não tem isso... Não tem aquilo... Aí dá uma chuva... Né... Uma enxurrada... Leva aí... Fala... Levou tudo... Perdi tudo... Perdi... Perdi minhas coisas... Perdi meus eletromestros... Perdi tudo na minha vida... Perceba... Não seja como essas pessoas... Que eu não digo assim... É mais assim... Uma falta de apreciar... Né... Isso é um exemplo... É... É... Só para que você possa pensar... Né... Bem... Dê valor em tudo que você tem... Passe a dar valor... Então percebendo nessa tática que eu acabei de falar para vocês... Né... Tendo 10% guardadinho ali... Né... No criadorzinho de dinheirinho... Né... E... Doando isso... Percebe... Que você vai agora ter... Motivos para agradecer... Que você está tendo... Sabe... Faça esse teste... Vamos fazer isso por no mínimo... Sabe... 90 dias... Eu quero que em 3 meses... Sabe... A cada mês... Você recebendo dinheiro... Não importa... Porque é uma... Crença... De achar que só você pode receber uma vez por mês... Você pode receber por várias vezes... Esteja aberto a receber sempre... Né... A todo momento... Esteja aberto a prosperidade... Tá... Que você vai perceber isso... Você separa de tudo aquilo que você ganhar... Ok... É muito importante... É... A Lúcia está falando assim... Fazer é um ninho... Exato... O ninho da prosperidade... Então eu quero que vocês separem essa caixinha... Tá ok... E lembre-se... Recebendo qualquer dinheiro... Qualquer valor que você receber... Eu quero que você separe 10%... Para que você doe... Ou você doe na sua igreja... Ou você doe em uma instituição de caridade... Né... Para quem ali... Precisa que você confie... Ou você ajude alguém... O importante é que você faça... Tenha este hábito... Nós estamos falando de prosperidade financeira... E quando você doa... Aquilo que você tem em abundância... Entendeu... Você está dizendo... Sim... Eu tenho em abundância... Então eu estou doando... Porque eu tenho em abundância... Então nunca diga mais... Que você não tem... Condições de tirar 10% do que você ganha... Ok... A partir de hoje... Cesse... Não fale mais isso... Tá bom... Meus queridos... É uma alegria estar com vocês... Mais esse dia desse desafio... É muito importante que vocês... Façam isso de coração... Quero agradecer a vocês... Quero também deixar um recadinho para vocês... O seguinte... Que as... Talvez a minha próxima live... Eu vou fazer no YouTube... Ao vivo... Então é muito importante... Que se você também estiver... Inscrito aqui no meu canal... Minto... No meu... Face... No Facebook... No grupo... Poder da Mente Positiva... Que vocês possam também se inscrever... No meu canal... Aí... Para que você receba a notificação... Inclusive... O link da live... Tá ok? Então... Aqui no grupo... Eu vou deixar também lives exclusivas... Mas essa do desafio... Quero deixar também lá no YouTube... Então... Portanto... Conto com... Sabe... Com toda essa alegria... E esse amor de vocês... Tá... E o carinho... E a confiança... Que vocês se inscrevam... Aí no meu canal... Para que assim a gente possa... Expandir essa energia... Para que todas as pessoas... É um trabalho... Que vocês conhecem... Que está aí... É gratuito... Não cobro por esse trabalho... E eu quero simplesmente... É ver... A evolução de vocês... Como pessoas... Ok? Gratidão... Meus queridos... Um excelente fim de noite... Para vocês... Até o próximo dia do nosso desafio... Fiquem atentos lá também... Vamos ter umas novidades... Incríveis... Para vocês... Tá... E... Conto... Sempre com o carinho... De vocês... Gratidão... Uma excelente noite... E até o próximo vídeo...